Gente, essas duas expressões estão toda hora no jornal. E você sabe qual é a diferença ou você fica boiando? O que é corrupção ativa e o que é corrupção passiva? Fica comigo, que eu vou te explicar neste vídeo, de forma simples, sem tecnicalidades e com exemplos para você entender. O meu nome é Deltan Dallagnol, eu coordenei a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, que revelou o monstro da corrupção brasileira, e eu luto há muitos anos por um país mais justo e mais próspero, com menos corrupção e com menos impunidade. Se você quer ajudar a combater a corrupção e aprender mais sobre esse assunto, se inscreve aqui no nosso canal, deixe o seu like para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Agora vamos direto ao ponto. O que é corrupção ativa e passiva? Bom, corrupção pública é o abuso da função pública para obter um ganho privado. Para existir corrupção, então, precisa existir duas coisas ligadas. Um abuso da função pública, por exemplo, o favorecimento de uma empreiteira numa licitação, e que isso tenha tido por objetivo obter um ganho privado, como, por exemplo, o pagamento de subornos. Se você ainda não entendeu bem o que é corrupção, eu tenho um vídeo só sobre isso para ajudar você a entender, que você pode consultar aqui no nosso canal. Esse conceito abrangente de corrupção pública abarca uma série de crimes específicos do Código Penal, dentre os quais os mais conhecidos são a corrupção passiva, a corrupção ativa, o peculato e a concussão. Ah, Deltão! Então, a primeira coisa que você está nos dizendo é que a corrupção ativa e a corrupção passiva são dois tipos de crimes? É exatamente isso. E, simplificando, um crime é um comportamento humano muito reprovável ou danoso para a sociedade, que justamente por isso é proibido e é penalizado na lei criminal com a pena de prisão, que restringe a liberdade do indivíduo. Agora vamos entender o crime de corrupção ativa que está previsto no artigo 333 do Código Penal. Se você quer ler a definição da corrupção ativa do Código Penal com seus próprios olhos, digita aí no Google Código Penal, clica no primeiro link e pesquisa 333 e você vai encontrar o artigo 333. Eu quero explicar para você de modo simples, vamos então partir de um exemplo. Se um motorista oferece propina para que um guarda de trânsito não o multe, o motorista comete o crime de corrupção ativa. A nossa lei estabelece que o crime de corrupção ativa acontece quando alguém, no exemplo que eu dei, o motorista, oferece ou promete uma vantagem indevida. Por exemplo, subornos para um funcionário público, que no nosso exemplo é o guarda de trânsito, para que esse funcionário público pratique, omita, retarde um ato no exercício da sua função pública, que é o chamado ato de ofício. Ainda que o funcionário público não aceite a proposta ilegal, vai estar acontecendo esse crime de corrupção ativa. No exemplo que eu dei, o ato de ofício que o motorista queria que o guarda de trânsito omitisse era a aplicação da multa. De modo simplificado, corrupção ativa é oferecer ou prometer subornos para que um funcionário público pratique, omita ou retarde um ato de ofício. A corrupção ativa envolve, então, duas coisas que a gente precisa entender. O que é vantagem indevida e o que é ato de ofício. Antes de falar da vantagem indevida e do ato de ofício, cabe uma observação. A lei fala em oferecer ou prometer vantagem indevida e que isso configura o crime de corrupção ativa e não fala em pagar vantagem indevida. Mas, em termos leigos aqui, a gente pode manter, de modo geral, a ideia de que a corrupção ativa se refere ao pagamento da propina. Agora, sim, vamos falar do que é vantagem indevida e do que é ato de ofício. Primeiro, a vantagem indevida oferecida ou paga ao funcionário público, ela pode ser econômica, mas muita gente defende que a vantagem indevida pode ser de outros tipos, como o favor sexual. De todo modo, em geral, a vantagem é econômica, na maior parte dos casos, sendo chamada, então, de suborno ou propina. E, Deltan, o que é ato de ofício que o particular quer influenciar por meio do pagamento da propina? O ato de ofício nada mais é do que um ato que o funcionário público pode praticar no exercício do seu cargo, no exercício do seu poder público, como a aplicação de uma multa no caso do guarda de trânsito, como, por exemplo, um voto no caso de um deputado, ou como, por exemplo, decisões sobre uma licitação no caso de um funcionário da prefeitura ou do governo estadual ou do governo federal. Vou dar mais dois exemplos de corrupção ativa. Quando uma empreiteira paga um deputado para que ele vote em favor de um projeto de lei, ela está praticando o crime de corrupção ativa. Ela prometeu, ela ofereceu a vantagem, foi lá, pagou, praticou o crime de corrupção ativa. Quando uma empresa paga um funcionário do BNDES ou de outro banco público para que libere o empréstimo, de novo, acontece o crime de corrupção ativa. Deixa eu fazer outra observação aqui. Pela nossa lei, só quem pode cometer o crime de corrupção, o crime de corrupção, é uma pessoa natural, é um ser humano e não uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode até ser responsabilizada por esses atos praticados, mas vai ser responsabilizada por um ato de improbidade administrativa, por um ato que viola a lei de corrupção, por um ato que viola a lei de licitações. Agora, pela nossa legislação, só quem pode cometer um crime, crime é uma conduta humana em geral, a não ser com raras exceções, mas não é o caso de exceção nesse caso de crime de corrupção, crime de corrupção só pode ser praticado por ser humano. Então, você entendeu o que é a corrupção ativa? Responde aí nos comentários e se você tiver alguma dúvida, coloca aqui a sua pergunta. Lembre, vamos revisar rapidamente o que é crime de corrupção ativa de modo muito simplificado. Corrupção ativa é oferecer ou prometer subornos para que um funcionário público pratique, omita ou retarde um ato de ofício. Agora que você entendeu o que é o crime de corrupção ativa, eu vou explicar para você o que é o crime de corrupção passiva. O crime de corrupção passiva está previsto no artigo 317 do Código Penal. Lembra que se você quer ver com seus próprios olhos como o Código Penal define, descreve o crime de corrupção passiva, é a definição legal, é a que vale. Abre o Código Penal, clica aí no Google, digita Código Penal, clica no primeiro link e pesquisa 317 e dá uma lidinha nesse artigo 317 que vai aparecer aí na sua frente. Eu vou de novo começar porque eu quero simplificar para você, eu vou começar explicando a corrupção passiva também com um exemplo. Se o guarda de trânsito para um motorista e pede ou recebe um suborno, o guarda de trânsito vai estar cometendo o crime de corrupção passiva. Lembrem que se fosse o motorista que oferecesse ou prometesse o suborno, o crime do motorista era de corrupção ativa. E se o motorista oferece ou promete e o guarda recebe, o motorista comete o crime de corrupção ativa e o guarda comete o crime de corrupção passiva. A corrupção passiva acontece então quando o funcionário público, em razão da sua função pública, solicita ou recebe vantagens indevidas ou ainda quando ele aceita as promessas dessas vantagens indevidas. Essas vantagens podem ser para o próprio funcionário público ou para terceiro, como um parente, um amigo ou um familiar do guarda de trânsito. Quando o funcionário público solicita vantagem devida, o crime se configura mesmo se o particular rejeitar a proposta, mesmo se ele não pagar, mesmo se ele disser não quero pagar, não aceito. Vamos agora a mais alguns exemplos. Acontece corrupção passiva quando o deputado recebe uma mesada, um mensalão ou um mensalinho para votar de acordo com os interesses do governo. É também o caso de corrupção passiva quando o senador pede propina para não convocar o empresário para uma CPI, como aconteceu lá na Petrobras, como aconteceu lá no Parlamento, no Petrolão e a Lava Jato comprovou. É ainda o crime de corrupção passiva quando o diretor da Petrobras recebe propinas para beneficiar empreiteiras. Os crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva, eles têm a mesma pena no Código Penal, que é a pena de 2 anos a 12 anos de prisão mais multa. O juiz vai fixar essas penas dentro dessa faixa de 2 a 12 anos de acordo com os critérios do Código Penal. Agora que a gente já viu o que é corrupção ativa e o que é corrupção passiva, já vimos também exemplos do que é corrupção ativa e do que é corrupção passiva, já vimos a pena desses crimes. Para finalizar, eu quero agora focar com vocês na diferença entre corrupção ativa e passiva, especificamente na diferença. Por que uma é chamada de ativa e a outra é chamada de passiva? Segundo o dicionário, ativo é aquele que exerce uma ação. A corrupção ativa é a corrupção daquele que exerce a ação de pagar o suborno. Lembrem que a lei fala em oferecer ou prometer vantagem, mas lembrem que para termos leigos, a gente está falando para memorizar de pagar o suborno para facilitar. É como se a lei estabelecesse essa referência, o ato de pagamento, e quem exerce essa ação pratica o crime de corrupção ativa. Ao distinguir crime de corrupção ativa e passiva, a lei colocou seu foco, seu referencial no pagamento da vantagem ilícita da propina. A referência é essa ação de pagar a propina. Já a palavra passivo, segundo o dicionário, refere-se àquele ou àquilo que sofre ou é objeto de uma ação. E como o funcionário público recebe o suborno pago, como ele é objeto ou destinatário da ação de pagamento de propina praticada por outrem, o funcionário público comete, então, crime de corrupção passiva. Essa foi a linguagem que foi utilizada pelo nosso Código Penal. Essa foi a referência, essa foi a linguagem, esse foi o modo como ele estabeleceu esses crimes. Isso não quer dizer, gente, que o funcionário público não possa ter um papel ativo ao cometer o crime de corrupção passiva. Como, por exemplo, quando é o funcionário público que toma uma iniciativa de pedir o suborno. Ele está sendo ativo ao pedir o suborno, mas o crime dele, de novo, é de corrupção passiva. E por que é corrupção passiva? Porque ele está se colocando na posição de quem pretende receber o pagamento do suborno, como eu mencionei. Ele está na posição de quem sofre a ação do pagamento do suborno. Os crimes de corrupção ativa e corrupção passiva, eles podem aparecer, inclusive, conjuntamente em um caso. Eu já mencionei isso rapidamente, mas vale frisar. Assim, por exemplo, quando o motorista paga a propina para que o guarda de trânsito não aplique uma multa de trânsito e quando esse guarda de trânsito recebe o suborno, o motorista comete o crime de corrupção ativa e o guarda de trânsito comete o crime de corrupção passiva. Um paga, outro recebe. Um é ativo, outro está no polo passivo do pagamento. Fique atento. Nem sempre os dois crimes acontecem necessariamente em conjunto. Se o motorista oferece a propina e o guarda não aceita, existe aí um crime realizado, consumado de corrupção ativa por parte do motorista. Por outro lado, se o guarda pede suborno e o motorista não paga, tem aí também um crime consumado, realizado de corrupção passiva por parte do guarda de trânsito. Veja que para se consumar o crime de corrupção, não é necessário o efetivo pagamento ou recebimento da propina. Basta a promessa ou a aceitação da promessa. Se você entendeu a diferença entre corrupção ativa e passiva, diz aí nos comentários, vamos interagir. Agora que você entendeu o que é corrupção ativa e passiva, mais, você está preparado para entender mais. Você está preparado para entender a diferença entre corrupção, peculato e concussão, que são outros tipos de corrupção, o peculato e a concussão. E eu vou explicar isso no próximo vídeo. Clica aqui, segue essa série. E se você quer se aprofundar no assunto e saber muito mais sobre isso, conhecer a verdade sobre a corrupção brasileira, as suas raízes e as suas causas, como ela afeta a vida dos brasileiros, a minha, a sua, a nossa, dos nossos filhos, e por que esse problema até hoje não foi resolvido, conheça o meu curso Entenda a Corrupção, um curso para cidadãos que querem mudança. Confere clicando no link que está na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no botão curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você conhece que gostam desse assunto, e se inscreve aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo e deixo um grande abraço.